Saudade, mas eu não posso dizer Pra não magoar alguém Deixa a saudade doer Estou sofrendo calado A dor cruel da paixão Por alguém que está distante Ajeitando o Mário Amaral no escuridão Começando a trabalhar A bruto Zé Pierre do companheiro Carrapinho do Beto Tribolato A punhada do Tunes Comidu Levando no portão do Banco Toyota Ajeitando mais uma Quem sabe pra ele She hit me like a Mac 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 Herodino Uh-huh I don't wanna beg But I think I'm gonna have to Never lay my eyes on a girl so fine Double Riding up high on her disco saddle Gripping that horn and a blow in my mouth She hit me like a Mac Hit me like a Mac Hit me like a Mac She hit me like a Mac Meu porteiro Amário É lá no escuridão Da bruto Zé Pierre Levou o homem embora Escuridão da bruto Zé Pierre Tão, tão, tão Trim I've just met her Eu